Música Fala galera do Mundo G, eu sou Júnior Vieira e hoje nós estamos em São Paulo e você vai acompanhar tudo o que está acontecendo na coletiva de imprensa da nova super série da Record Reis que vai estrear na próxima terça-feira dia 22 então vem comigo porque eu vou mostrar todos os detalhes dessa coletiva para você Música Como é para você fazer parte dessa novela que vai estrear daqui a pouquinho na tela da Record? É uma emoção muito grande poder contar uma história tão importante na construção da nossa civilização essa parte teológica, religiosa também e eu particularmente estou levando a minha carreira mais para esse lado de ação e efeitos especiais e ali foi a oportunidade perfeita, eu virei criança nesse sentido porque foi o meu momento William Wallace do Coração Valente, sabe? que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, grande, clássico e aí mistura também essa pegada Vikings e eu acho que, eu acredito muito também que esses momentos de ação coloca o personagem no limiar entre a vida e a morte é ali que você vê quem é bom é bom de verdade quem é mal mostra a sua verdadeira face, sabe? e agora em relação a esse negócio de você olhar e falar pô, eu te conheço de algum lugar isso é muito comum porque quando a gente trabalha na TV, né? a gente está ali na sala da pessoa eu estou lendo agora, porque terminei agora a biografia do Will Smith, a autobiografia e ele falava isso quando ele fazia a série, o Maluco no Pedaço de que, pô, a pessoa assiste a TV quando está de samba canção na sala de casa então fica com aquela coisa de, pô, conheço de algum lugar, é meu amigo de não sei o que a gente não estudou junto, então é bem comum isso daí eu acho engraçado assim às vezes eu fico só rindo assim, esperando a pessoa cair a ficha e às vezes quando eu acho que faz sentido eu falo mais ou menos o contexto mas já errei várias vezes também ah, novela ah não, você não mora em tal lugar sim, sim, sim agora conta um pouquinho mais pra gente sobre o seu personagem na novela meu personagem na novela que na verdade agora é série a gente tem que chamar eu esqueço também, porque eu fiquei um tempão falando novela é o comandante israelita é o comandante da milícia que não pode nem chamar de exército porque não é uma coisa tão estruturada e formal como um exército como o exército inimigo, por exemplo, principalmente e ali são todos voluntários e ele se dedica muito é um homem muito forte, corajoso e estável, confiável, sabe? ali ele é a linha de frente é o comandante da última fronteira ali, sabe? então, pra isso ele é um cara rígido, um cara duro mas ao mesmo tempo, quando ele sente que os soldados os homens que ele treina e que ele comanda estão alinhados com a missão ele quebra um pouco também também tem esse lado mais leve e tal mas é um senso de missão muito forte, assim muito raro, até nos tempos atuais, assim cada vez mais, né? Bom, saindo um pouco da pegada da novela o Duda é casado com Sabrina Sato e é pai da Zoe vocês já notam um certo lado artístico da Zoe? porque a gente sabe a avó, Leda, é uma grande jornalista Sabrina Sato, você, ela já está encaminhando, assim, pro lado artístico? é, eu brinco que ela é a terceira geração, né? como comunicadora, assim, já seguida mas ela é uma figurinha, né? ela é uma figurinha é difícil saber, né? porque criança, sendo criança, é... já é também, é, tá descobrindo tudo tá aprendendo tudo e agora com essas câmeras e redes sociais e smartphones e tal então a criança já tem um novo olhar sobre a tecnologia sobre se gravar, se ver, né? e... mas é isso eu acho que ela vai... vai aprendendo, vai sentindo eu lembro de eu brincando de bonequinho nos estúdios dos telejornais que a minha mãe apresentava ao vivo, brincando em silêncio a gente que é velha a gente teve uma infância boa de jogar birosca de brincar com os amigos é... a nossa geração ela pegou a transformação né? muito forte, assim tá pegando ainda, né? porque não para de transformar o tempo todo, mas... eu não sei dizer mas eu acho interessante, assim assistir e eu pretendo Sabrina e eu pretendemos dar toda a estrutura pra ela decidir o que ela quer fazer mas... ela cresce acostumada com esse universo, né? bom, deixa então um convite pra quem tá assistindo a gente pra acompanhar a estreia de Reis na tela da Record pessoal, a novela tá estreando na verdade série a série tá estreando aqui a série Reis a mais nova superprodução da Record TV e não é à toa que é chamada de superprodução então tem batalhas homéricas assim, muito interessantes e... e também muita emoção assim, ligando dando liga toda a história todas as camadas da história um momento muito importante na construção da nossa sociedade também desde a parte política econômica sociológica teológica e religiosa então eu tenho certeza que não vai faltar motivo pra você assistir e gostar bom, cobrindo os bastidores da coletiva de imprensa de Reis eu vou conversar com o Edu e com o Vinícius que vai nos falar um pouquinho dos seus personagens qual tá sendo a emoção de estar fazendo mais uma não é novela agora é série, né? super série super série da Record com essa superprodução de efeitos especiais então eu gostaria que vocês falassem um pouco do personagem e dessa emoção de estar na emissora novamente bom, é um prazer enorme fazer parte dessa produção eu conheci pessoas incríveis esse daqui, Edu como todo mundo que fez parte desde a direção até a galera que fica por trás das câmeras e eu faço o Ofni que é um dos filhos de Eli interpretado pelo Chachá e ele é um filho que não seria meu amigo na vida real eu digo isso porque ele é uma pessoa que faz escolhas que eu não concordo e nunca seguiria esses passos então eu espero que as pessoas vejam isso e acabam refletindo sobre isso se tiver fazendo alguma coisa ou gostando do que eles estão fazendo eu acho que refletir um pouco sobre isso seria legal Edu, conta um pouquinho sobre o personagem então, primeiro eu queria falar de toda a nossa equipe queria parabenizar a nossa direção caracterização toda a turma que fica por trás e eu costumo dizer que quando a gente tem um bastidor bom não tem como dar errado né e o meu personagem é um pouco semelhante do Vinicius eu faço o Ofni o Phineas e até confundi que eles são bem semelhantes e é um personagem que ele está completamente vestido do poder então a gente conhece as pessoas quando você dá poder a ela então eles fazem muitas coisas ruins como o Vini costuma dizer são exemplos a não se seguir agora fazer uma mega produção bíblica eu acredito que o ator tem que estar preparado para todas as oportunidades mas quando se trata de uma produção que são relatos da Bíblia mesmo existe uma certa preocupação dificuldade em tentar fazer algo que pareça o mais próximo possível do que aconteceu naquele tempo? eu acho que a gente trabalha para dar imagem aquilo que as pessoas acabam lendo e pesquisando a respeito né então eu acho que é isso é dar imagem aquilo que está escrito eu acho que a gente está conseguindo pelas coisas que eu vi fazer isso o Juan como é passa um cabeludo aqui só aqui no esquerdo ele adora fazer isso eu acho que a gente está conseguindo pelas coisas que eu vi o Juan que é o diretor geral ele conduziu essa primeira temporada de uma maneira ele está conduzindo de uma maneira muito boa assim eu só tenho a agradecer isso e eu espero que realmente as pessoas consigam visualizar isso da maneira que elas acabam lendo e entendendo agora a gente está vivendo um momento aí passou outro esse negócio de bastidores é isso mesmo os cabeludos passam tudo Felisteu é assim Felisteu não tem muita educação bom viver essa fase de stream hoje em dia não se fala tanto na questão de novela mas questão de série como é que é pra vocês esse novo termo? então eu acredito bastante e eu acredito que seja um movimento muito assertivo porque querendo ou não você inicia um ciclo e fecha de uma forma rápida então o stream tem esse poder de te entregar algo potente e rápido com gostinho de quero mais eu acho que é por aí agora como é que é trabalhar com esse elenco novo que tem muita gente novinha aqui né todo elenco é novo pra mim porque não havia trabalhado com ninguém eu gosto muito de trabalhar com eles ou seja eu me encontrei com um elenco maravilhoso que se jogava que estava determinado a trabalhar que faziam as coisas que eu pedia que tenha todo o tempo do mundo pra ensaiar então foi muito gratificante pra mim agora como é que foi ele fazer uma produção dessa em plena pandemia porque a gente ainda não acabou a pandemia né espero que acabe rápido mas como foi trabalhar com porque não é pouca gente é produção iluminação é cenografia e fazíamos test todos os dias era assim e também a gente tuvimos essa aula de Omicron que a gente pegou mas sim fomos muito cuidadosos com todos os protocolos e intentávamos bom todo mundo estava vacinado isso também está bom e intentávamos cuidar mas é difícil quando a gente convive eles em máscara comendo e tudo isso é mais difícil mas tudo bem pra gente encerrar então meninos convidem o pessoal de casa a acompanhar a estreia da série da Record aqui no nosso canal pessoal não perca dia 22 de março às 21 horas na tela da Record a nossa super série Reis não fiquem chateados com os nossos personagens tá vão a curtir vão a curtir vão a disfrutar tudo brilhou em Topíssima e agora vai reinar em Reis eu vou conversar com o Silver Five que vai nos contar qual é a emoção de estar fazendo parte dessa série que a Record vai estrear dia 22 Ah, é uma emoção como você falou até porque eu vim de Topíssima numa personagem super discreta simplória muito brava no sentido de de caráter de conquistas mas e aí fazer uma uma mulher tão forte numa novela de numa série de época uma história de época que eu nunca tinha feito e a gente viu algumas coisinhas que os os meninos né mãe sempre chama filho de menino né não importa a idade viraram seus filhos viraram meus filhos é o e eu tenho idade mesmo pra ser mãe deles é eles quando gravavam algumas cenas de ação eles gravavam né com o celular ou então uma imagem da tela e pô que legal né assim aquela curtição mas agora vendo é dez vezes mais impactante mais grandioso né mais é não sei mas mais emocionante é eu na hora da foto tinha uma aguinha correndo aqui do nariz que eu fiquei realmente emocionada a gente estava atrás da sua poltrona e a gente viu como que você se emocionou ai pois é assim eu fico muito feliz assim só da vontade de querer mais então respondendo a tua pergunta tô muitíssimo grata com esse convite da Record tô muito feliz com o trabalho acho que é um trabalho lindo com certeza vai ser muito aplaudido como nós aplaudimos aqui vai ser muito aplaudido e só tenho a agradecer depois de dois anos e sete meses sem trabalho muito obrigada bom finalizando a questão de pandemia eu acho que é muito gratificante pra vocês que é da classe artística voltar retomar esses trabalhos né porque foi uma classe que foi muito afetada e sem sombra de dúvida eu acho que vocês se emocionam a cada vez mais quando gravam as cenas em T igual você mencionou que parou pediu aplauso pra toda a produção lá do estúdio porque vocês reencontram essas pessoas então deve ser uma emoção muito grande né Silvia é assim o aplauso que eu pedi não foi pra pessoas que eu reencontrei né foi pelo trabalho feito que é o trabalho de arte direção de arte escenografia realmente incrível vocês vão ver quando começar eu acho que o palácio entra no ar no capítulo 7 alguma coisa assim eu entro no oitavo é de um cuidado é de uma riqueza de detalhes de 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 fortaleza é um é um palácio mesmo então eu parei pra aplaudir essas pessoas que fizeram esse trabalho lindo que ajuda ao nosso trabalho mas você se sentir realmente num palácio naquela riqueza aquela imponência toda é muito importante com os detalhes todos que foram feitos é os objetos de arte sabe de cena né os objetos os móveis e tal me perdi aqui no coisa você tinha me perguntado a questão de voltar da pandemia né e trabalhar com a galera então é estar de volta ao trabalho é é uma benção na pandemia é uma benção é um é um medinho mas é uma benção agora graças a Deus já estou com terceira dose eu tive acabei pegando a Omicron todos nós pegamos a Omicron e quer dizer quase todos nós pegamos a Omicron mesmo usando máscara mesmo fazendo teste que não dá é muito próximo né você fala junto beija abraça enfim não tem como como não pegar é quando a Omicron estourou mesmo nós estávamos no início das gravações isso me deu um medo enorme porque eu falei onde é que vai parar isso que a gente vai retroagir de novo vai mas eu acho que não agora as coisas estão começando a esclarecer eu acho que a gente tem que tomar cuidado eu estou até sem máscara aqui gente mas por nenhum motivo por causa de maquiagem e papapá fotos e né e etc mas eu continuo usando máscara na vida não vou tirar máscara tão cedo vou respeitar vou continuar respeitando todos os os protocolos eu acho super importante isso e vamos rezar eu acho que eu fui a três estreias de teatro nesses últimos esses últimos 25 dias foi uma emoção tão grande pra quem estava lá no palco pra quem estava na plateia é e ator é isso quanto mais público a gente atingir quanto mais a gente poder estar junto trocar essa que é a nossa vida pra gente encerrar então deixa um convite pra quem está assistindo pra acompanhar a estreia de Reis na tela da Record então eu convido vocês pra assistirem Reis tenho certeza que vocês vão adorar terça-feira dia 22 às 21 horas na Record e assim foi mais uma coletiva de imprensa aqui na Record então não se esqueça porque estreia na tela da Record a série Reis e você é o nosso convidado especial eu vou ficando por aqui mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal clicar no sininho pra sempre receber notificações de vídeos novos e claro acompanhar todos os bastidores no nosso site e até a próxima matéria e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti